E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. Seguinte minha gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou descobrir quem é o famoso Primo Estranho do Renato. Pois é, mas Nath, você não sabe quem que é? Você nunca viu o rosto dele? Não gente, simplesmente eu não faço ideia de quem é, eu nunca vi o rosto dele, eu não faço uma mínima ideia de como é afeição do Primo Estranho. O Bruno eu já fiquei sabendo que já viu o rosto dele, mas o Bruno dá o mínimo de informações possíveis. O Bruno só fala que tem bastante cicatriz e por isso que ele não mostra o rosto. Só que assim, hoje eu decidi que eu quero descobrir como que ele é. Bruno. Não vai. Eu quero saber quem ele é. Ele não vai deixar, mano. Por que não? Porque ele não mostra o rosto dele pra ninguém. A última vez que ele mostrou o rosto, eu pedi demais pra mostrar que foi na casa dos moleque há seis, sete meses atrás, né, bota? Mas você acha que nem pra mim? Mas por que isso quer saber, na moral? Você tá com o interesse dele? Porque, não, é porque, não, deixa eu explicar. Se for visitar, você vai jogar. Porque assim, gente, vocês sabem que o Primo Estranho tem um quê comigo, né? É só meu amigo, mas não sei, tem um quê comigo, absurdo. É, minha gente, vocês sabem que tempo é dinheiro, né? E eu tenho uma ferramenta que pode realmente transformar o seu tempo em dinheiro, tá? O início rápido é o lema, meus amigos, da Pocket Broker. Isso mesmo, tá? E vocês podem ficar bem tranquilos, minha gente, que a interface vai ajudar vocês a compreender facilmente todos os recursos da plataforma, tá? Temos aqui, ó, negociação social, sinais de negociação, indicadores. E tudo isso vai tornar a sua negociação mais fácil e mais lucrativa, até mesmo pros iniciantes, tá? Você pode negociar em mais de 130 ativos. Temos lá moedas, índices, ações e criptomoedas. 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá? E sabe o melhor de tudo, minha gente? Isso aqui, ó, rendimentos de até 92% estão disponíveis a qualquer hora do dia. Ai, gente, vocês estão esperando o quê, meus amigos? Vamos fazer dinheiro, vem na minha. Vamos embora então, minha gente, ó. Basicamente, você precisa aqui, ó, analisar o gráfico e dizer se ele vai subir ou se ele vai descer. Então vamos ver, pela minha análise aqui, ó. O gráfico vai subir, minha gente, ó. É isso, vai subir. Hum... Toma, falei pra vocês? Facinho, minha gente. Muito tranquilo, muito rápido e fácil, né? Então é isso, minha gente. Você pode lucrar com a sua primeira negociação fechada, tá? E quando chegar a hora aí de você sacar os fundos ganhos, minha gente, é sem comissão e com muitas opções de saque disponíveis, tá? E aí, qual que é a sua desculpa pra não investir na Pocket Brokers, meus amigos? Ah, não tem, né? Vou deixar aí pra vocês o link na descrição e no comentário fixado. Lembrando, minha gente, usa aí o meu código promocional que tá aparecendo aí na tela, tá? Nathalie. Porque aí você vai receber um bônus adicional de 100% no seu primeiro depósito. Agora sim, minha gente, que eu já passei a dica de mestre. Colômbia é sucesso. Vamos pro vídeo. Mas me conta, mas qual que é a história? Porque há muito tempo atrás, quando ele era adolescente, assim, ele tinha mais velho, ele tem o meu velho e com o Boto. Olha lá. Eu sou mais velho com o Boto, eu sou mais velho. Qual foi, Bruno? Eu sou de velho, cara? Você tá com 26, ele tem umas 30. 30? É. Nossa, sério, tem muito. É, mas é com a panela velha que vai comer da boa, filha. Você tem 30, Boto? Tem 30 de cada perna, Boto. E daí aconteceu um acidente doméstico com ele, acabou, não sei se explodiu. Explodiu alguma coisa lá e queimou todo o rosto dele. Não, pra mim, eu ouvi falar que era um acidente de carro. Ah, ele cada vez ia falar com ele. Onde é? Ele tá imitando história já? Aí, ó. Ô, primo, fala pra nós. Deixa eu ver seu rosto aí, na moral. Ah, entendi, então. Não vai. Mas e aí, e aí o rosto dele tem cicatriz? E daí explodiu essa parada, o rosto dele ficou todo cicatrizado. Deformado. Deformado, assim, né? Ficou todo zoado e ele ficou com muita vergonha de mostrar o rosto dele. Obrigado? Aí foi isso que aconteceu. Não, não, eu acho que não tem que mostrar o rosto, cara. Eu acho, né? Porque eu já vi o rosto do Bruno mostrou a foto. Você já viu? Já vi. Mas como que é, mais ou menos? Parece o Freddy Krueger. Ah, e você acha que ele tem um pouco de vergonha por isso? Acho que tem muita vergonha. E ele falava, né? Ele perdeu a voz disso aí. Também com isso? É, e ele não fala muito. Não, ele não fala também. Acho que não tem que as cordas vocais dele. Eu tenho uma foto dele aqui, que me mandaram quando ele estava na... Estivesse? Ó, essa aqui era a máscara que ele usava antes, quando ele estava na faculdade. Ele sempre usou máscara, então? Essa aqui, ele estava adolescente, tá vendo? Aí depois ele foi trocando de máscara, mas ele sempre usou essa máscara. Mas amiga, tipo, eu dou dois, assim. Se você quisesse dar um beijo nele, como é que ia ser? Amiga, não, você está doida, amiga. Ele é só meu amigo. Mas você ia beijar a máscara? Não, amiga, acho que não. Você ia beijar alguma coisa, ele tem que tirar a máscara. Como é que vai? Para, bota, ele é só meu amigo. Mas você fala que vai beijar pra ele tirar a máscara. Ele tem que dar uma beijar a máscara, seu amigo. Entendi. Senão vai ter que ser beijo grego, meu. É porque daí não precisa tirar a máscara. Nossa, bota, que feião. Você sabe que ele é de grego? Nossa, bota, eu sei. É uma pessoa que mora na Grécia, né? Então, e daí beija, ué? Como é que ele é da Grécia, né? Ele é grego. Hum, entendi. Ah, sim. Entendo. Como é que ele tem o Gary Gary? Ah, entendi. O que é o Gary Gary? Bom, gente. O Tchananá não, né? O Tchananá não, o Sexapil. Uhum. Sexapit. Uhum. Sexapit é uma bebida e fé, né? Ah, entendi. Bom, mas, gente. O que importa é que hoje, deixa eu falar com vocês. Hoje eu vou descobrir quem ele é. Ai, Nath, mas por quê? Ah, gente, eu já conheci ele faz mó tempão. Quando eu levei ele pra casa do Elite, quando a gente dançou junto, quando ele quis dormir comigo. Oi, primo, tudo bom? Você vai me dar oi mais? É isso? Só de se eu falar que você vai tirar a máscara dele e eu vou lá atrás confiar com você. Não, eu não vou. Você quer ir nesse jeito ou você quer que eu vou lá ajudar o Gary Gary? Não, vamos lá, vamos ver se vai. Pera, primo. Eu só quero conversar. Eu não vou tirar sua máscara. Ô, menino, na hora do Gary Gary você for? Cadê o Lampino? Neguinho, ele dança, tá? Ele dança. Dança, ele já... Primo! Ele é esquisito, esse menino aí já foi na minha casa e ficou querendo engarrar e eu... Também? Sim, eu vou... Primo, você já quis pegar com a Vicky? Sim, é que ele tava meio esquisito, tava acidentado lá. Ele é meio estranho. Ele tava sem máscara, tá? Tava sem máscara? Um pouco, tudo queimado. Como que eu vi? Você já viu ele? Você já viu ele e eu não vi? Eu vi um pouco, amigo, um pouco, mas não sei se é a cara dele daquele jeito. Ele tava acidentado, ele quase morreu. Mas, ó, é a atitude de gente doida, que vai pro escuro, porque você viu que a gente tá vindo atrás, aí ele foi pro escuro, ó, já passou se a gente vai lá e ele pega nós. Olha ele lá, amiga, é verdade. Vamos tentar dar uma averiguada. Só uma bisolhada, né? Vamos passar rasteira nele. Vai lá, vai. Corre atrás dele, amiga. Corre. Pega ele, Gabi. Pega Gabi. Pega Gabi. Pega ele, Gabi. Segura, segura. Calma, eu não vou chegar. Pera, eu quero conversar só. Ó, vem cá. Eu quero conversar. Vamos aqui. Você gosta da Nath? Vem na salinha. Não, não gosto. Deixa eu conversar. Ele não gosta mais de você? Nossa, por que você deixou ele fugir? Ah, Fih, como que vai segurar ele? Acabei que tinha pego. Ele falou que não gosta mais de você. Eu acho que se você fizer alguma coisa, você machucou o coração dele. Claro que é, cara. Na hora eu te abri, assim. Por que, Boto? Porque eu conheço um primo, só amigo dele. Mas o que eu fiz, cara? Eu não sei. Eu não sei o que ele me fez em um jantar, um monte de coisa e tal. Sabe o que ele me fez no jantar? Tô morrendo agora. Ele me deu um rato vivo pra comer. Não, mas pera aí. Poxa, tira. É que ele falou que chama muito gata. E o que gato come? Um gato, um rato vivo. Mas foi muito até. Caralho, eu vou te dar pra jantar um... Você não tem um rato no seu gato? É, eu vou dar pra você comer. Mas você não tem um bichinho pequenininho? Não tem, é um hamster. É rato? Ah, eu tô tomando seus. Eu acho que não vai ter jeito, Bruno. Eu acho que eu não vou conseguir tirar a máscara dele. Não vai. E agora? Mas eu consigo. Então faz. Tenta conversar com ele. Porque a Kaby que falou que já viu o rosto dele já. Já vai. Ele vai lá na minha casa. O que ele vai fazer na sua casa? Eu vou te fazer pra cuidar dele uma vez. Você lembra? Verdade. E a Kaby que viu o rosto dele ou não? Como pode isso? Eu acho que ele se apaixonou agora na Kaby que deixou o seio de lado. Esqueceu você. Ele é sério, ele fica... Não. Ele é estranho, né? Ele é realmente estranho. A Kaby que erde era criança. É? Mas fala pra vocês. Ele nunca fica sem a máscara aqui, né? Fala a verdade. Nunca. Nunca. Ele fede? Não. Não, pior que não. Não cheira a máscara dele. A máscara não sei. Eu vou chamar ele aí atrás do seu carro e você fica daqui e dá um zoom. Eu vou falar pra ele pra ele tirar a máscara. Tá, fechou. Vixi, vamos ver se vai dar certo. Será que eu consigo pegar um ângulo bom? Só um pouquinho, só pra mim dar uma averiguada. Boto, assim agora eu descobri que até Kaby que viu o rosto dele. Como que eu não vou ver? Mas ele tá desarmado. Mas a Kaby que ela começa a cantar, encanta os caras. É, isso é verdade? É tipo sereia. Isso é verdade, mãe. Mas engraçado que os que eu quero foi... Você canta uma música só, caralho? Boto, eu não tô mais gostando de você. O Bruno tá sendo o meu favorito. Ó, quer ver? Neil, você já viu o Primo Estranho Sem Máscara? Cara, eu vou dar o papo pra você. Nunca vi e não quero nem ver. É um negócio que mexe com o pessoal dele. Se eu fosse você, você ficava... Desculpa dizer isso pra você. Você ficava no seu cantinho, esquece o Primo Estranho. Você tá gostando dele? Não, ele é meu amigo, cara. Gente, meu Deus do céu. Eu também comecei assim, você é amiga do meu pai. Não, gente, não é mesmo. Vocês estão confundindo as coisas. Mas de coração. Vixe aí. Eu quero saber quem é esse irmão do Neil aqui. Quem que é irmão do Neil? Não, tá caído ainda. É irmão do Neil? Não, não é. É? Amiga. Sua amiga, você tem a... Oxi. Oxi. Ó. Então, vamos voltar no filme. O Bruno pegou ele. Ó, ele já tá bravo. Vixe, tá bravo. E você sabe que tem uma queridinha pra você. Vixe, ele tá bravo hoje. O que você faz? Mas eu encontro com ele, você tira mais pra mim. Eu sabe. Xiii. Ele tá bravo, gente. Tão só olhando pra ver se a gente consegue pegar um grosso, né? Que vai se eu tinha que ir junto pra ti. É, irmão, amiga. Será que ele vai tirar? Miga, vai atrás do meu carro. Vai a fechada. Filma o Danilo. Olha aí. Vai ser o fojão que ele tem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ele tem máscara e o sobrinho. Ué, como assim? Vai, corre. Vai, corre. Acabou com isso. Espera. Deixa eu ver. Como assim? Calma, calma. Vem cá. Vamos conversar com ele aqui, ó. Prima, peraí. Prima, peraí. 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 Como assim? Ele tá com uma máscara aí embaixo da máscara? Aham. Como assim? Prima. Pera. Pera. Eu tô entendendo isso. Prima, ou não? Chegou o momento que a gente precisa conversar. A minha amiga viu seu rosto e eu não? A Kavik. A Kavik viu? É, a Kavik falou que ele foi acidentado e ela foi cuidar de você. Prima, deixa eu falar. Você gosta da Nath? Mas você não gostava? Ela é rodada? Ai, que horror, Bruno. Vai te lascar. Ele fez assim? Ela arrumou outro? Oxe, que outro? Mas, mano, ela quer te dar um beijinho. Tira a máscara. Só pra dar um beijinho. Não, calma, fica aqui conversando com a gente. Você quer olhar no olho dela? Você não vai furar olho. É difícil às vezes. É. Ela olhou pro seu rosto. Eu olhei. Você já viu o rosto dele? Você já viu seu rosto? Nunca vi. Aonde eu vi o rosto dele? Não sei. Deixa eu ver, prima, é sério. Ó. Tá, sem câmera, vai. Vai. Vai, prima, eu tô preparada. Tira a máscara pra ela. Pode tirar, pode tirar. Ai, tô, tô tensa. Eu também. Faz tempo que eu não vejo. Pode tirar, prima. Pode tirar, prima. Tira a máscara pra ela. Pode tirar a máscara, prima. Não acredito. É, é. É isso? Ele tirou a máscara, só não tirou a balaclava que ele tá por baixo. Como que você enxerga? Filha da mãe, mano. Meu primo, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Ah, Nath, na moral. Eu não acredito que ele fez isso. Ué, você fez, tipo assim. Eu não fui específica também. É, você falou, tira a máscara, ele tirou a máscara. Mas é que eu também não sabia que tinha uma máscara embaixo da máscara. Normalmente não tem mesmo, eu estranhei também. Bruno. Ah, na moral, Nath, você tem que fazer alguma parada. Se você quiser ver o rosto dele, acho que vai ter que conquistar mais ele. Não sei, mano. Se você quiser muito ver o rosto dele mesmo, aí você troca ideia, passa. Eu fiquei surpresa, eu não esperava uma máscara embaixo da máscara. Mas eu acho, se você quiser ver o rosto dele, você vai ter que conquistar pelo menos a amizade dele, que ele não tá bom com você não. Mas o que será que eu fiz? Não sei, acho que ele deve ter visto alguma coisa aí, não sei. Mas o que? Aqui eu não faço nada. Mas em outro lugar. Também, muito menos em outro lugar. Eu só venho aqui. É, não sei. Sei lá. Gente, esse plot foi demais pra mim, viu? Plot? Oxi. Embaixo da máscara tinha outra máscara. Na sua vez, foi assim? Não, na minha vez ele me mostrou o rosto. Inclusive, se você quiser ver, é que você quer ver pessoalmente. Mas eu tenho um vídeo do rosto dele. Não, mas eu queria que ele confiasse em mim ao ponto de mostrar o rosto, né? Então, você vai ter que conquistar, vai ter que conquistar a confiança dele, que eu acho que vai acontecer alguma coisa aí. Assim. Vem embora. Espera, primo. Calma. Espera. Vamos conversar. Vamos conversar? Vamos conversar? Cinco minutinhos? Não, eu sei que você mostrou. Você tirou a máscara. Só que assim, eu não esperei que você ia ter uma máscara embaixo de uma máscara. Mas você sempre tem uma máscara embaixo de uma máscara? Mas na vez do Bruno, não tinha? Tinha, mas você tirou pra mostrar pra ele. Eu não entendi, mas tudo bem. Só que assim, você tá chateado comigo, é isso? Você precisa de um telefone? Kavik! Vem com o telefone, amiga. Prima, eu não vi seu rosto, não valeu isso. Amiga, você não sabe o que aconteceu? Por quê? Eu fui pra ver o rosto dele, ele tirou a máscara. Sabe o que tinha por baixo da máscara? Uma máscara. Poxa, gente. Máscara sobre máscara? Encurrala ele aí. Ele só... Ai, que susto. Meu Deus do céu. Vem cá, Vick. Tá, ela trouxe o celular. Cadê seu celular, amiga? Vamos ver por que ele tá chateado comigo. Vai. Tá, dá aí um Google Tradutor, sei lá, um... Notas. Ele acabou comigo. Eu pensei que eu ia ver o rosto dele. Na verdade, eu vi só máscaras. Mas ele é cheio de profundo, né, ué? Pode falar, Primo, vai. Não, pode digitar, vai. Pode digitar. O que ele quer falar? Ele tá chateado comigo, eu não sei por quê. Não entendi também. Agora eu que não tô bom com você, se me engano. O que aconteceu? O quê? O que? Onde bota pra ver? Acho que bota a voz. É aqui, ó. Tadinho, ó. No play. Eu só mostrei o rosto pro Bruno porque eu me acidentei e a cara aqui também. Mas e eu? Você nunca vai mostrar o rosto pra mim, então? Mas por que você tá chateado comigo, Primo? É isso que eu quero entender. Nossa, amiga. Vai, pode falar, Primo. Acabei que deu uma saídinha, mas... Ele fala por... É, por Google, né? Ah, tipo, você é uma cachorra. Eu sei. O quê? Aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Calma aí. Tá, a gente pode ler. É. Porque você nunca se importou comigo e agora só quer eu fingir que se importa pra ver meu rosto. Não, Primo. Claro que não. Para de mentir. Nem vem. Primo, volta aqui. Você para. Eu o quê? Que mentira. A gente saiu pra jantar. Você me deu um rato. É verdade, Mar. Eu te levei pra conhecer o Elit. Você me deu um rato pra ela, Mar. A gente dançou junto. A gente conversou. Você já passou por vários momentos legais. Eu acho que ela merece isso. Como você fala isso? Tu sabe que é verdade. E quem deu rato foi o Bruno. Foi você, Bruno? Foi o rato. Foi mentira. Tá aqui. Deixa eu escrever pra ela. Bruno, é. Fala. É mentira. Foi você que deu rato. Eu acho que não, mano. Foi ele. Pode desmentir isso aí, seu vagabundo. Mas claro que foi você, Bruno. Não, a gente acha que ia fazer isso. Pra quem não tem entendendo, editor, deixa um trechinho aí pra vocês lerem. Ah, carinha do céu. Que que é isso? Ai, minha nossa. Que que é isso? Eu tenho certeza que você faria isso. Eu ia fazer isso jamais na vida. Miga, ele tá chateado comigo. Por quê? Porque ele falou que eu nunca me importei com ele e eu tô me importando agora só pra ver o rosto dele. Ele tá te chamando de... De interesseira do rosto. Sério, eu nunca vi isso na internet. É a primeira vez. Caramba. Agora tá digitando a bíblia, né? Vai acabar comigo? Deixa eu ler isso. Não, deixa eu ler. Eu? Acabei que vai ler. Eu não tinha dinheiro na época e foi ele quem comprou. E agora eu tô rico no YouTube. Se inscrevam no meu canal. Ah, prima. Caralho, gênio. Não, não. Mas eu fui eu não. Ah, ó o primo aí fazendo a divulgação do... Você não escutou direito, ó. Lá vai. Eu não tinha dinheiro na época e foi ele quem comprou. E agora que tô rico no YouTube. Se inscrevam no meu canal kkkkk. Ele fazendo a divulgação do canal dele. Não, prima, a gente tá de bem então, né? Mano, volta a trocar ideia. Primo. Se ela voltar a trocar ideia com você igual antes, você mostra o rosto? Ele mostra até a boca. O que que ela faz pra você mostrar o rosto? Ele não quer falar disso agora. Tá bom, prima, eu vou respeitar, tá bom? Miga, eu não entendo nada. Ai, gente, o esse é esse. O negócio foi esse. Eu tentei tirar a máscara e no fim tinha uma outra máscara. Ah, deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. O canal do primo também. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui. Um beijão e até o próximo vídeo.